A Prefeitura de Natal publicou os editais para a licitação dos transportes públicos da cidade. Além da previsão de uma melhora estrutural das frotas, com ônibus com ar-condicionado, por exemplo, o edital também prevê um aumento na passagem. O edital publicado na segunda-feira pela Prefeitura traz várias exigências para as empresas que vencerem a disputa pela licitação dos transportes públicos em Natal. A maioria é focada nas melhoras tecnológicas dos automóveis. O positivo é que vai finalmente criar uma regra e um contrato legal e regularizado com as empresas. Hoje, por exemplo, não há um contrato e nem Prefeitura nem empresas têm qualquer base legal de agir no sistema. Com essa licitação, vai finalmente legalizar. A lei aprovada em 2015, em Natal, pelos vereadores, ela impôs uma mudança tecnológica positiva. Vamos ter aqui os ônibus de piso baixo, ônibus com ar-condicionado. O ônibus de piso baixo é o ônibus que roda em São Paulo, por exemplo, uma parte da frota, 4 mil ônibus. E na Europa, então Natal vai ser a primeira cidade do Brasil, perdão, do Nordeste, a ter esses ônibus rodando. Então isso é um avanço muito importante em termos de tecnologia, de qualidade. A Prefeitura também divulgou hoje o novo valor da passagem, que será de R$ 3,45. De acordo com o professor, mesmo com ônibus mais modernos, o preço poderia ser menor, se as rotas fossem melhor projetadas e a frota de ônibus reduzida. Essa rede é uma rede ultrapassada, ela tem linhas que vão para lugares que não são mais necessárias, a ribeira, a cidade, muitas linhas vão para lá. E cria uma situação onde passam muitas linhas de ônibus no mesmo lugar, o que cria uma confusão operacional e produz o efeito final que é, você não sabe a que horas passa o ônibus e o tempo de espera é muito grande porque um ônibus atrapalha o outro e fica uma coisa meio confusa. Então, o modelo mais moderno que foi feito em Curitiba, que tem em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, não vai ser feito aqui nesse momento. Então, é um ponto negativo hoje da licitação. Quem sabe, após a licitação, se possa rever o sistema e torná-lo mais eficiente e, com isso, ser melhor para o usuário em qualidade e também em custo. Para a população, o sistema de transporte público de Natal ainda precisa melhorar muito e a notícia de mais um aumento na passagem é preocupante. Eu acho que tem que melhorar bastante. Por quê? É conforto para os usuários mesmo. Tinha que aumentar mais a quantidade de ônibus, que demora muito. Eu agora mesmo já estou com 15 minutos, estou esperando o uso para ir para o meu trabalho e até agora não passou. Então, a gente paga caro pelo serviço que não vale a pena, entendeu? Você já viu que vai ser agora R$ 3,45? O que você acha disso? Não, não sabia não. Já que eles querem aumentar o valor, então a gente tem que trazer um conforto melhor para os usuários, né? Vai aumentar? Vai aumentar para R$ 3,45. Misericórdia, então assim, vai ficar pior ainda. É um preço muito caro para um serviço péssimo. Como fala que é ônibus público, mas tipo, o preço que a gente está pagando está bem caro e não compensa a viagem. Nossa equipe tenta desde ontem uma entrevista com algum representante da STTU para debater a licitação. Porém, a assessoria de comunicação informou que tanto a secretária, Elexina dos Santos, como o secretário adjunto, Clodoaldo Cabral, estão indisponíveis para a nossa entrevista.